Hoje eu vou te mostrar o passo a passo dessa massa especial para esse salgado, croquete de calabresa. O sabor fica incrível, você vai ver! Comece colocando no copo do liquidificador 500ml de água e meia xícara de salsinha com tala e tudo. Coloque também meia cebola. Leve para bater e deixe que fique bem triturado. Aproveitando já vai se inscrevendo no canal e ativando o sininho. Passe o caldo para uma panela grande e grossa. Coloque 30ml de óleo, 1 colher de sopa rasa desse tempero vermelhinho de carne e 1 colher de sopa de sal. Misture para dissolver, ligue o fogo e deixe ferver. Quando o caldo estiver fervendo, coloque 150g de calabresa ralada e 350g de farinha de trigo sem fermento. Misture a farinha até virar esse angu. Quando chegar nesse ponto, deixe cozinhar por uns 5 minutos amassando sempre. Antes de tirar a massa do fogo, prove um pedaço e veja se está com gosto de farinha crua. Passe para a mesa, abra e deixe esfriar. Quando a massa já estiver fria, junte e sofre por uns minutos. Gente, essa massa é bem fácil e fica barata de fazer e rende bastante salgado. Agora é só pegar um pedaço de massa e fazer tipo um biscoitinho. O meu eu fiz em tamanho menor, mas você pode fazer do tamanho que desejar. Para empanar, faça uma misturinha de 1 copo de água para 1 colher de sopa de amido de milho. Banhe os salgadinhos na misturinha e passe na farinha de pão. Eu gosto de trabalhar com a farinha de pão porque ela deixa o salgado mais lisinho e bem apresentável. Olha gente, como que fica um salgado bem bonito. Você pode congelar por até 90 dias no freezer. E se você for consumir no mesmo dia, deixe pelo menos uns 30 minutos antes de fritar. Frite de 4 a 5 salgados por vez, deixe que fiquem bem douradinhos. Olha que salgado maravilhoso gente. Essa massa especial temperada fica sequinha e o sabor está sensacional. Esse croquete de calabresa com aquele refrigerante gelado é tudo de bom. Você tem que fazer aí. Eu tenho certeza que não vai sobrar nada. Um abraço bem carinhoso e muito obrigada por assistir. Tchau. Tchau. Tchau.